Giornale Giovanna Felice, oferecimento, Hospital de Caridade Doutor Astrogildo Dezevedo, Imobiliária Praise, Companhia dos Bichos e Mazote Objeto de Estima. Bloco Direito, um convite, tudo em grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. E agora, Direito no Giornale, com destaque para a atuação da delegada Elisabeth Shimomura, entrevistada desta edição. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, ingressou na Polícia Civil em 2004, assumindo desde então várias delegacias pertencentes à terceira região policial. Delegada titular da Delegacia de Polícia de Restinga Seca, onde atua há nove anos. Delegada substituta da Delegacia da Mulher, ADEAM, desde março de 2019. Um privilégio contar com sua distinguida presença e sua atuação profissional aqui no Giornale. Seja muito bem-vinda, doutora Elisabeth. Obrigada, Giovanna. É um prazer estar aqui. Quero te parabenizar por esse programa, que já é um sucesso. Muito obrigada. Estou muito feliz aqui por poder ter uma conversa sobre os temas atinentes à violência doméstica e a carreira em si. Exato. Eu estava aguardando o momento oportuno para conversar com você sobre datas simbólicas, como os 15 anos da Lei Maria da Penha e os 20 anos de existência da Delegacia da Mulher. Mas vamos iniciar, primeiramente, falando sobre a sua carreira. Você ingressou na carreira de Delegada de Polícia Civil em 2004. Como foi a sua passagem nessas Delegacias de Atuação? Bom, Giovanna, parece que foi ontem que eu me tornei Delegada de Polícia, mas foi muito rápido. Estou há 17 anos nessa carreira. A minha turma de 2004, o meu grupo de 2004, costuma dizer que é a melhor turma de Delegados, que a Cadepol já viu, mas, enfim, brincadeira à parte, ela tem uma simbologia, esse grupo, essa turma de 2004, por quê? Porque o edital desse concurso, ele previa 50 vagas, as quais foram ocupadas isonomicamente por homens e mulheres. Então, 50%. 50%, 25 delegadas e 25 delegados. Olha que interessante. É, sem contar que dessa turma saiu a primeira chefe de polícia, mulher, a Delegada Nadine. Então, em 180 anos de história da Polícia Civil, pela primeira vez, temos uma chefe à frente dessa instituição. Que, como toda instituição de segurança, ela tem um certo ranço machista, mas eu acho que a instituição está evoluindo. Estamos em outros tempos, né? Exatamente. Hoje, a Polícia Civil é composta por 40% de agentes policiais femininos, né? O que já é um avanço. É, bastante significativo. E é uma honra, né? A doutora Nadine Alfor fazer parte da sua turma, né? Exatamente. De formando. Tem muito orgulho isso. E com certeza que ela, como chefe da Polícia Civil do nosso Estado, ela assumindo este cargo, né? Que ela assumiu em 2019, novas diretrizes surgiram para a Polícia Civil num novo posicionamento? Sim. Ela, como uma chefe mulher, né? Ela tem um olhar bastante atento para as questões e rigorosa também para as questões dos vulneráveis, né? Então, tanto a DEAN, como a DPCA, a DPICOL, provavelmente temos exigências e metas a cumprir, não só quantitativamente, como qualitativamente, né, Giovana? Isso é ótimo. Já foi um ganho, né? Para a Polícia. Retornando à questão da carreira, né? Então, saí em 2004 da CADEPOL, assumi São Pedro do Sul, né? Que foi minha primeira titularidade. Para mim foi uma escola, realmente, né? Porque a gente sai de uma CADEPOL com um processo penal de um lado e um código penal no outro. E vamos a campo. E pouco, quase nada, né, de conhecimento da atividade policial. Então, realmente, Restinga Seca foi uma escola e de lá para cá assumi algumas delegacias todas dessa região, né? Da terceira região policial. Faxinal do Soturno, DPPA, onde eu fui plantonista há algum tempo. E há nove anos estou em Restinga Seca. Que bom que você sempre ficou conosco aqui, né? Isso. Pertencendo a terceira região policial, que é de Santa Maria. Exatamente. Hoje está sob a coordenação do delegado Sandro, né? E quero dizer que Restinga Seca, eu tenho muito orgulho da minha delegacia, ela está fazendo um excelente trabalho. Nós temos... Restinga Seca, ela se distingue um pouco dos demais municípios da região, da 4ª Colônia, né? A gente tem um índice de criminalidade muito alto lá, Giovana. Nós percebemos na mídia, né, o trabalho intenso que vocês estão realizando lá, né? É isso. Inclusive, nós temos um inquérito atualmente com 31 presos, né? Que é uma coisa bastante atípica em termos de 4ª Colônia. E paralelamente, assumir a Adean, né? Estou à frente da Adean desde março de 2019, como você disse, Sérgio. Excelente. E essa atuação em várias delegacias, né? Ela acaba trazendo uma grande experiência para vocês, profissionais. Não só na segurança, propriamente dita, que é inerente ao cargo, mas uma bagagem pessoal muito forte, em função do factual, não é, doutora? Exatamente. Mas a gente sempre se surpreende, sabe, Giovana? Cada dia a gente tem um caso que não está, né, nos manuais. Principalmente nos plantões noturnos, a gente sempre se depara com uma situação muito atípica. Que não estava previsto. Exatamente. Mas faz parte, acho que esse é o desafio da profissão. É um grande desafio, com certeza. Que estimula, né, quem está na carreira e quem gosta e que, na verdade, exige que seja cumprido um trabalho de excelência, né? Como é o caso de vocês, delegados, né? Exatamente. Doutora, comemoramos no mês de agosto 15 anos da Lei Maria da Penha. Qual a importância dessa lei para a sociedade? Bom, a Lei Maria da Penha é notoriamente, né, um grande avanço em termos de proteção às mulheres, né? Foi um grande divisor de águas. Foi um grande divisor de águas, tanto para as vítimas que têm hoje uma proteção mais eficiente, mas para nós, operadores, estamos do outro lado. Nós temos instrumentos contundentíssimos, né, para combater a violência doméstica, passando pelas medidas protetivas, né? Sim. Porque antes não haviam esses mecanismos de proteção à vítima. Exatamente. Ou uma medida protetiva. Exatamente. As medidas protetivas, elas vieram com a Lei Maria da Penha e a possibilidade de prendê-lo pelo descumprimento das medidas protetivas também adveio com a lei. Sim, que é bem importante, né? Que é muito importante. Que trouxe uma mudança significativa. Uma mudança... Nesse cenário. Exatamente. Até então os agressores pagavam uma cesta básica, né? Que era muito pouco. Que é muito pouco, muito pouco, Giovanna. É, hoje se prende muito, né? Descumpridores de medidas protetivas. A gente fez um cálculo, só nesse mês de agosto, nós temos 15 presos, tá? Aqui em Santa Maria, de agressores relacionados à violência doméstica. Então é um número significativo. É, é importante. E essa lei chegou para corroborar com a segurança da mulher, né? Sem sombra de qualquer dúvida. E o mais importante também, doutora, é a mudança cultural. As mudanças no sistema de prevenção, né? São feitas campanhas preventivas para inibir esse tipo de crime, de delito? É, tu falaste muito bem, Giovanna. Assim, essa lei realmente foi um divisor de águas, né? E sucessivamente a ela nós tivemos várias inovações legislativas, com criações de tipos penais que se adequam, né? Aos delitos no âmbito doméstico. Tivemos legislações que aumentaram penas de delitos já existentes. Mas eu digo que essas mudanças, elas são inócuas, né? Se não mudarmos a questão cultural, né? Cultural. A questão do machismo. Que é decisiva. Exatamente. Enquanto eu, diariamente, tiver em frente à minha mesa ocorrências policiais com ameaças, com frases, né? Do tipo, se você não for mim, não será de mais ninguém. Eu acho que ainda estamos muito aquém, né? Nessa luta contra a violência doméstica. Com certeza. Temos que ir muito adiante. Com. Se faz necessário. A sociedade agradece, né? Doutora, e sobre o posicionamento da Delegacia da Mulher, a DEAN, que foi fundada há 20 anos e que pôde contar com a competência da delegada Débora Dias no seu comando pelo período de 18 anos. E que a partir de então você assumiu a delegacia, dando continuidade a esse essencial trabalho. É a DEAN, Santa Maria tem 20 anos, né? São 20 anos de luta, né? Nas causas femininas, nas causas das mulheres. A Santa Maria é afortunada, né, Giovana? Por ter uma DEAN, ter as três delegacias dos vulneráveis, né? A DEAN, a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DPI, qual é onde a doutora Débora hoje está no comando. É, realmente foi uma missão muito árdua a delegada Débora, né? Porque ela é um símbolo na luta contra a violência doméstica e continua atuando. Se consolidou como um símbolo, né? Exatamente. Mas ela me deixou, assim, uma equipe muito competente e muito comprometida com a causa, né, Giovana? Isso facilitou bastante o trabalho e dá continuidade a esse trabalho. Hoje a DEAN conta com 11 policiais, contando com a figura da delegada, um agente administrativo e duas estagiárias. Está muito aquém, claro, da demanda, que é muito pesada. Nós diariamente recebemos inúmeras ocorrências policiais do plantão, também registramos ocorrência. Para você ter uma ideia, nós instauramos cerca de 200 procedimentos por mês. E a nossa luta é remeter pelo menos ao mesmo número de procedimentos do Poder Judiciário, né, Giovana? Porque a DEAN, mais do que qualquer outra delegacia, ela trabalha com a questão da urgência. As vítimas têm muito medo. Então, é extremamente importante que nós encaminhemos os procedimentos delas num tempo exíguo, né? Até para a questão preventiva, os agressores têm que saber que o Estado, né, está olhando pelas vítimas, que eles serão chamados por uma audiência, que serão punidos, né? Essa questão da celeridade dos procedimentos tem esse aspecto não só punitivo, mas preventivo também. Realmente, essa equipe de excelência que a doutora Débora, né, deixou na delegacia, conta muito para o desenrolar, né, de todos esses procedimentos, se torna imprescindível para auxiliá-las, né? Com certeza, Giovana. Com certeza, não tenho dúvida. Nessa celeridade. Não tenho dúvida disso. E a DEAN ainda conta com uma parceria muito boa, né, dos colegas do plantão, os delegados e agentes que lá atendem as vítimas, né, e também a interação que a DEAN tem com a vara da violência doméstica. Então, nós temos respostas muito rápidas hoje para as vítimas. Que bom. E quais os caminhos que as vítimas percorrem chegando na delegacia da mulher? Ah, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós que lidamos dia a dia, né, não temos essa questão do mito, né, de procurar delegacia. A gente acha que é uma coisa muito normal, né, mas a verdade é que muitas vítimas, elas não procuram a delegacia por receio, né, de medo do que vem, do procedimento, né, que ela vai se desenrolar na delegacia. Exato, então é importante falar desse percurso a ser seguido, que após a chegada da vítima na delegacia, para desmistificar, né, todo esse atendimento e os protocolos na condução dessas vítimas, né. Isso, as vítimas nos procuram, tá, muito, na maioria dos casos, elas já sabem que podem solicitar as medidas protetivas. Quando não tem ciência, a gente verificando que se trata de uma violência doméstica, a gente oferece as medidas, né, as quais são encaminhadas ao Poder Judiciário em prazo de 48 horas. Esse prazo é cumprido rigorosamente, tá, a gente ouve as vítimas, né. Quando há necessidade, a gente encaminha ela para uma casa de passagem, tá, a Santa Maria é novamente afortunada por termos uma casa de passagem que abrigam essas vítimas que não tem para onde ir, estão correndo sério risco, né, na sua integridade física e psicológica. Também há a possibilidade de pedir a prisão preventiva desse agressor, né, quando é o caso, solicitação de mandado de busca para retirar arma de fogo. Então, ela segue um caminho até chegar ao Judiciário, que é o, né, que é o nosso produto final, que é o inquérito policial, o termo circunstanciado que é encaminhado ao Poder Judiciário. E no período da pandemia, doutora, aumentaram ou diminuíram as ocorrências? Giovana, contrariando todas as expectativas, né, diminuíram as ocorrências relacionadas à violência doméstica. Que bom, porque a grande mídia, ela nos informa, né, altos índices de ocorrências. Exatamente. Quando eu falo que diminuiu, me questionam se não é o caso de uma subnotificação, né, mas eu, essa resposta não teremos, né, por hora, né, até, talvez daqui a uns 5 anos possamos verificar se essa diminuição realmente tem relação com a pandemia, mas eu acredito que não, Giovana, porque essa queda já vinha antes da pandemia, tá, tivemos uma queda brusca realmente em março, abriu, quando foi o pico da pandemia, e essa diminuição, os índices aqui em Santa Maria continuou, né, e perdurou. Então, eu sou otimista em achar que essa diminuição é fruto de um trabalho árduo da DEAN, né, conjuntamente com os outros órgãos de segurança, com a vara da violência doméstica. A ausência de feminicídio esse ano é, eu acho que é a resposta para essa diminuição mesmo, dessa constatação. Felizmente, esse ano não tivemos nenhum feminicídio, ano passado tivemos um só, em 2019, quatro. Então, eu acho que essa queda, ela é realmente produto de um trabalho árduo da segurança pública como um todo. Que bom, e que continue assim, não é, doutora? Sim. Agradeço as suas informações trazidas, né, na qualidade de delegada, destacando o seu trabalho profícuo, frente à DEAN, né, que é a Delegacia da Mulher, e que constitui em uma resposta eficaz à violência de gênero, contribuindo na consolidação da cidadania feminina. Foi um imenso prazer tê-la aqui, e já fica o convite para uma outra ocasião, tratando sobre outros assuntos. Eu que agradeço, Giovana, pela oportunidade e aguardo o seu convite, o seu próximo convite. Obrigada. E na sequência, você confere uma entrevista com o médico doutor Hernani Bullo, presidente da Unimed Santa Maria, desde 2007. Volta após o intervalo.